Música 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 1 e 5 Só por esse monteiro Eu vou entender a que ele foi Eu queria o meu nome Mas ele me desculpou Quando se sabe ouvir Não precisam de rações No tempo eu me vim Pra entender o que vai fazer O que vai fazer Só depois de muito tempo comecei Como será meu futuro? Como será o seu? Se o meu fim ninguém nasceu Eu ainda soube Seu sacana, sacana o sol Seu 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 sacana o sol O que cantava em tempos O que cantava em tempos Só depois do tempo comecei a repetir Nos meus dias de paz e nos meus dias de muda Se sou eu ainda só me passando por cima de Deus Se você canta essa canção O que cantava em tempos Cantava em tempos Se sou eu ainda só me passando por cima de Deus Se você canta essa canção O que cantava em tempos 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 Um pouco alto aí né, a gente vai abaixar um pouco e o som está, vamos lá, fazer uma É só pra abaixar o som né, que é um pouco alto mesmo Então vai, então vai, 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 vai A gente vai, 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 vai O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí